Oi, gente! Bom dia! São seis e meia da manhã e hoje vocês vão junto comigo o dia inteiro porque eu vou fazer o vlog de um dia comigo. E agora tô vindo aqui dar uma mamada às meninas. Oi! Oi! Bom dia! Bom dia, meu amor! Bom dia, meu amor! Bom dia! Quem mamou? Melhor jeito de começar o dia. As meninas estão ali atrás, ó. Já mamaram. E aí a Simone a gente tá planejando que hoje é um dia muito especial. Ontem elas foram no pediatra e a pediatra falou que elas vão começar a comer a papa principal, que é a comida salgada, mas assim, sal, obviamente. Então a Simone tá preparando aqui e a gente tava conversando o que a gente vai pôr nessa papa principal. Por enquanto, até hoje elas só comeram frutinha. Tô empolgada! Então, essa é a Simone que cuida das meninas que ainda tá de pijama e vai me matar nesse exato momento. Mas basicamente a gente tem que pôr uma proteína, um carboidrato, um legume e um grão. Vamos colocar, deixa eu ver. Carne, batata doce, feijão, abóbora e rúcula. A dica da médica ontem foi a gente pôr coisinhas doces pra elas não estranharem tanto. Então, batata doce, abóbora. Elas tão pós-mamada aí na chaise delas. Daqui a pouco a gente vai no tapetinho brincar. Olha a minha casa, gente. Tá dominada por coisas de criança nesse momento. Enquanto eu vou me arrumar, o papai brinca com as duas, todos os dias de manhã. E eu já tô com a festa aposta. O Bruno falou que é a Big Brother da mamãe hoje. E ele põe música clássica, acho que eu vou. Parei de aberta, mas eles prometeram que essa semana eles vão fechar. Então minhas maquiagens não estão aqui na penteadeira. Vou lá tomar banho. Já tô com a roupa aqui. E me arrumar no banheiro. Bom, gente. Tomei banho. Agora eu vou me maquiar. Tem um dia bem longo pela frente. E vocês vão junto comigo. Cabelo seco. Make feita. Depois eu retoco minha make, mas eu preferi já deixar ela meio que pronta pro dia. Porque eu tenho um evento no almoço, mas agora eu tenho médica. Volto aqui, vou dar almoço pras meninas. Depois eu tenho terapia. Aí eu volto, aí eu tenho um evento no almoço. E não ia dar tempo de me arrumar na hora do almoço. Aí eu só vou trocar de look, mas... Agora eu tô tipo de jeans e tricô. Hoje vai ser um dia especial, porque eu tenho consulta agora na minha ginecologista, que é a minha obstetra. E foi ela que fez o tratamento das meninas. Então ela é responsável por tudo, todos os meus sonhos se realizarem. E hoje eu vou levar as meninas pra conhecerem a doutora Daniela. Então eu tô muito empolgada, porque ela tava louca pra conhecer as meninas. Agora que as meninas fizeram seis meses, já tomaram todas as vacinas e tudo. Eu vou levá-las pra conhecer a doutora Daniela. Muito empolgada. Tá frio, meu amor? Tem uma ursa aqui nessa casa? Ficamos aqui na doutora Daniela. A clínica é cheia de fotos de bebês. E olha quem tá aqui na parede. Eu mandei pra ela esses quadrinhos. Estou muito mais feliz da vida. Isso aqui foi na primeira semana delas em casa. Olha como elas já mudaram, gente. E ó, depoimentos. Eu lembro que quando eu tava tentando, eu ficava lendo todos esses depoimentos. Me davam muita força. Doutora Daniela, minha anja na terra. E as meninas. Ela que atenção, você para de falar com ela, ela reclama. Gente, muita emoção dela conhecendo as meninas, juro. O consultório dela. Olha, vou mostrar pra vocês. Temos uma foto nossa aqui. Aqui tem vários bebês. Aliás, a clínica inteira tem vários bebês. Você vai quietinha? Chegamos em casa e agora as meninas vão comer pela primeira vez. Não, primeira vez não, porque elas comem fruta. Mas a primeira vez que elas vão comer papinha. E não é fruta. Porque é comida mesmo. Elas vão almoçar. E depois vai ter fruta de sobremesa. Eu tive que voar, porque as meninas comeram o almoço. E a sobremesa foi frutinha. E a hora que eu vi, eu já tinha que sair de casa voando. E agora eu tô indo na terapia. Que eu amo fazer. E isso eu não vou poder filmar pra vocês. E aí na volta eu vou passar em casa. Vou ver se realmente vou ficar com esse look. e vou no almoço que eu tenho, que é um evento. E é isso. Gente, foi muito boa a primeira experiência das meninas com comida. Eu esperava que ia ser bem mais difícil. Mas elas gostaram bastante. Então adorei. Foi muito bom. Elas comeram bastante. Cheguei em casa, me troquei. Essas duas já estavam me esperando. A gente vai agora pro almoço da Ana. Viu que eu tô filmando? Ela me deu bronca que eu tô fazendo vlogs. Nós estamos todas aqui. E hoje é aniversário da Gabi. A Gabi, que sempre faz as makes mais lindas e incríveis em todo mundo. Vim comemorar com vocês. Ela falou que ela não tinha planos pro almoço. Eu falei, gente, ela tem que almoçar com a gente. Me filtrada. Esse almoço a gente falou, vamos junto com a gente. A gente se diverte lá. Almoçamos ontem, né? Pré-comemoração. A gente é grude. A gente é muito grude. Muito. E meu look é esse aqui, ó. Eu troquei. Porque eu tava de manhã com o tricô mais básico, né? Pra ir na médica. E agora eu estou com o casaquete e tal. Chegamos no almoço. Conta, você fez uma collab com a Zen. Eu fiz uma coleção com a Zen. Que é uma marca que já me acompanha há muitos anos e eu amo. A gente fez uma coleção bem colorida, bem cheia de vida. Vocês vão ver aqui, ó. Que é cores vibrantes, bem verano. Olha que lindo, gente. E olha essa mesa. A mesa tá linda. Toda na vibe da coleção. E o maridão prestigiando, mas tá no telefone. Agora eu vou comer, que é a melhor parte. Tô brincando. Parabéns, Paula. Muito gostosa. Olha, sem querer, eu tô combinando com você. Roxo e rosa. Roxo e rosa. Eu tô de rosa. Amei os tons. Só pra variar um pouco. É, só porque você gosta de rosa. Quase nada. Uma mesa toda cheia de mulheres e o mais gato de todos. Não basta ser marido, tem que participar, né, pai? Adoro. Ui, 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 ui. Acho que não dá o záquilo. Vou ir pra ir pra dar uma. Não, não, não. Ok. Ok. Olha que delícia o chão Que gostoso Eu gosto de ver a menina Tá bom Deixa eu falar, a gente já brincou com as meninas Já dei leitinho para as meninas Já brincamos com as meninas E agora estamos saindo de novo, né Mel? E antes que vocês me perguntem, as pessoas perguntam assim Você que é muito alta ou a Mel que é muito baixinha? O mix dos dois Tem as duas opções Eu tenho 1,78 e ela tem 1,53 Bom, estamos saindo porque eu vou escolher um look para a festa da Karol Bassi de amanhã Estou indo na Karol Bassi escolher um look Adoro, bem gostoso escolher um look, né? Acho que a gente mais gosta Olha ela que do alívio Quando eles assistirem já vai ter passado É, vocês já vão ter visto o look e tudo mais, mas tudo bem Pena que eu não pude filmar, né? Porque eu tava dentro do provador provando um monte de look Mas a coleção tá linda e meu look de amanhã ficou muito legal E como esse vídeo vai sair um dia depois dessa festa, vocês já vão saber qual é o look É só entrar no meu Insta que vocês veem o look que eu usei Banho, vamo tomar banho, hora do banho Filha número 1 tomou banho, agora vai a filha número 2 tomar banho Tá fazendo pose Vamo tomar banho também Ai! Amel? Por que você tá trabalhando no escuro? Eu nem reparei Eu acabei de voltar do banho das meninas Eu chego aqui e ela tá assim, ó No escuro, não acendeu a luz, nada Como é que estão aí os trabalhos? Tá tudo bem? Um milhão de e-mails Nossa vida se resume a muitos e-mails Graças a Deus Ainda tem 44 pela frente Meu Deus do céu Bom, eu vou ter uma reuniãozinha aqui com a Mel Vou retocar minha make e já volto Make retocada, troquei de roupa E eu vou contar pra vocês Que a gente vai jantar fora Vou contar aqui o que é o jantar O jantar de hoje é muito especial Porque eu não sei se aqui no canal eu contei Mas lá no Instagram quem me segue sabe Que eu fiz uma collab com a Le Clocher Que é uma marca que eu adoro de roupa feminina E a collab foi um sucesso Foram dois meses de venda Esgotou as peças, ela repôs tudo Então assim, a gente tá saindo pra comemorar Pela primeira vez em dois meses Porque a gente fez a comemoração inicial de lançamento Com amigas, blogueiras, enfim Só que hoje a gente vai jantar Eu, a Mel e a Lu, que é a dona da Le Clocher E os nossos maridos Meu e da Lu E o da Mel, imaginário Toda aquela que zoa, tá? E a gente vai num restaurante bem gostoso aqui em São Paulo E vamos comemorar, né? Porque a vida também tem que ser isso Não é só trabalho Tem que ter comemorações também Ainda mais quando as coisas dão certo Graças a Deus deu E a gente vai fazer a segunda collab Já vou fazer o jabá aqui Em breve, vocês verão E meu look para o jantar Não podia ser diferente A calça, ela é clocher Pra comemorar o sucesso da collab E o início da segunda collab Que eu tô super empolgada Olha essa calça que linda Ela é de veludo E a lateral dela tem uma fendinha E ela prende embaixo Aí eu fiz todo um tricô preto assim Pra ficar toda de preto Até porque tá muito fio E uma bolsa branca pra dar um tchananãs Agora estamos com os pratos na frente Esse é o Aronha Essa é a Luda Le Clocher Vamos brincar, gente A gente merece Depois de tanto trabalho Muito sucesso, né? A nossa É a próxima coleção Que vai ser um sucesso igual Lu, eu tô ansiosa pra próxima coleção Eu também Vai ser rápido de novo, hein, gente Já, já tá aí E a coleção que a gente lançou Vai continuar no ar, tá, gente? Não vai sair Ela repôs tudo, né, Lu? É, então vai ter muita coisa Pra pedir o seu site na Lê Clocher Ó, me veja a hora É, foi legal Oi! Oi! Cheguei em casa agora E acabou o dia que vocês acompanharam Agora eu vou tomar um banho Por um pijama Dormir Foi um dia gostoso Longo Bastante coisa Tentei mostrar o máximo que eu consegui Também não consegui mostrar tudo Obviamente Porque não dá Mas mostrei o máximo que eu consegui E eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram desse vídeo Comenta aqui embaixo Que eu posso fazer muito mais vídeos assim É assim Não prometo que eu vou fazer sempre Porque dá muito trabalho Mas eu vou fazer de vez em quando Quando eu achar que tem um dia legal Pra mostrar bastante coisa Enfim E é isso Agora eu tô morrendo de sono São quase meia-noite E eu vou dormir Que amanhã às seis e pouco As meninas já acordam com fome Para mamar novamente É isso Um beijo Até amanhã Até amanhã não Porque eu falei até amanhã, gente? Um beijo Até o próximo vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixa seus likes Seus comentários Muito importante pra mim E almoço Eu tenho um evento no almoço Gente, eu não tô conseguindo falar Até amanhã não Porque eu falei até amanhã, gente?